Música São exatamente uma hora da tarde e eu já almocei, né? Ô coisa boa é comer. Eu gosto muito de comer, sério. Eu sou o legítimo barriga no zóio. Aquele menino que botava comida no prato, a mãe ficava de olho, o Intso, tu não vai comer isso aí, o Intso. Ô não vou, eu tô com fome. Ô Intso, tu não bota mais do que tu aguenta, o Intso. Eu tô com fome, eu vou comer todinho isso aqui, hein? Lá vai eu, botava o prato do tamanho da Serra da Capivara e comendo, comendo, chegava na metade do prato e eu já tava me sentindo cheio. E mãe aqui, ó. Você vai comer todinho. Hum, eu vou comer sim, meu, eu tô com fome. Bicho, mãe fez eu comer esse negócio todinho. Será que a pessoa tem atenção que quando a mãe quer que você não coma as coisas, ela inventa que não pode comer? Você é criança, beleza, vai comer o manga. Terminou de comer manga, eu vou ter vontade de tomar um leite, ó. Não! Mamãe, pelo amor de Deus. Leite com manga não, meu filho. Leite com manga faz mal. Mamãe faz mal e fica sem comer, mamãe. Não pode, leite com manga não pode. Não pode, porque reza a lenda de quem bebe leite com manga morre. Isso é conversa, rapaz. O cara cresce, chega nas lanchonetes, tem vitamina de manga com leite. Eu nunca vi uma pessoa que morreu de manga com leite. Oh, meu Deus. O meu filho. Oh, mulher. Tão novinho, bichinho, tão gente boa. Morreu de quê, mulher? Mulher, eu cheguei em casa, só vi umas cascas de manga. Um copo com leite no chão quebrado. O tanto que eu avisei, mulher. Não bebe leite com manga não, desgraça. Mas também, mulher, tu cria vaca embaixo dos pés de manga. Como é que tu quer que o menino influencie?